Olá, no boletim desta sexta-feira, óleo que polui as praias do Nordeste atinge mais uma área de conservação da natureza. A reserva extrativista Cururupu, no Maranhão, a 157 quilômetros de São Luís. Com isso, já são 12 as unidades federais de conservação atingidas pela poluição e 150 pontos do litoral brasileiro com registros de petróleo. A poluição ameaça o trabalho na pesca de mais de 4 mil pessoas que vivem na região e a vida de animais marinhos, como o peixe-boi, que está na lista de espécies ameaçadas. O Prêmio Nobel da Paz premia primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. A premiação se deve ao empenho do premier nas negociações de paz e na busca de cooperação internacional para a solução de conflito entre seu país e a Eritreia. O Acordo de Paz foi assinado em 2018, encerrando duas décadas de tensão, depois de um conflito na fronteira que durou entre 1998 e 2000 e matou pelo menos 100 mil pessoas. O Nobel da Paz é concedido pelo Comitê Norueguês do Nobel e integra o conjunto mais importante de prêmios da humanidade desde 1901. Mais notícias e informações você confere às sete da noite no seu jornal. Até lá!